Começam a entrar em funcionamento na próxima semana quatro novos controladores de avanço de sinal em Paranavaí. A instalação dos novos furões, como são conhecidos, já estava prevista em uma portaria municipal. E ao todo, com essa nova instalação, serão 21 pontos com fiscalização semafórica funcionando na cidade. Segundo a Prefeitura, a implementação dos novos furões dos semáforos tem o objetivo de garantir os benefícios para um trânsito mais seguro em Paranavaí, o que inclui a redução de acidentes, o aumento da consciência sobre velocidade nas vias e o principal, a prevenção de infrações. A previsão para que os furões estejam em funcionamento, segundo a Prefeitura, é a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de março. Os novos equipamentos foram implementados nos cruzamentos da Avenida Heitor Alencar Furtado com a rua Joaquim Ferreira de Souza, Avenida Heitor Alencar Furtado com a rua do Aeroporto, Avenida Heitor Alencar Furtado com a rua Riachuelo e a rua Aguaporé com a Avenida Tancredo Neves. Perfeitamente. O município, baseado nas questões de segurança de trânsito, segurança viária, previu a colocação de mais de quatro pontos desses equipamentos não metrológicos de fiscalização de trânsito com o objetivo principal de manter vidas, evitar que acidentes ocorram. Então, é bastante necessário e bastante oportuno a colocação desses equipamentos pela cidade. Nós já temos com estes quatro novos agora, 21 equipamentos instalados na cidade, que o objetivo principal desses equipamentos é manter o nosso trânsito mais seguro. São polos geradores de tráfego, onde a gente percebe em que a população está se dirigindo mais para aquelas áreas. Então, é a nossa obrigação detectar essas questões e proporcionar nesse entremeio as condições necessárias para que não ocorram acidentes. Principalmente nesses polos geradores, é a nossa obrigação de proporcionar essa segurança no trânsito.